Olá, desenvolvedor! Você sabe o que é um web service? Essas soluções integradoras podem ser extremamente úteis em diversos contextos e aqui nesse vídeo eu te explico como elas surgiram, funcionam e estão relacionadas com os meios de cobrança que ocupam um papel essencial na manutenção de qualquer negócio hoje em dia. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos, beleza? Web Service é uma espécie de componente que permite enviar e receber dados e desse modo integrar aplicações, plataformas, sistemas e serviços mesmo que esses tenham origens de desenvolvimentos e linguagens diferentes. Essa nomenclatura vem de XML Web Service e dá conexão deste formato com os protocolos e linguagens da web Os dois requisitos fundamentais de todo o Web Service é que sua comunicação se dá via protocolos e internet geralmente HTTP e o envio e recebimento de dados é feito a partir de uma formação padrão XML. Enquanto as suas aplicações, elas são amplas, assim como as suas vantagens. Os Web Services trazem agilidade, segurança, eficiência aos seus processos e comunicações e a cadeias de produções e operações logísticas. Para entender como os Web Services funcionam, é preciso ter em mente que eles permitem a integração e compatibilidade entre sistemas e aplicações. Então, por meio de um Web Service, uma aplicação nova e externa pode interagir com outras já existentes permitindo fazer alterações e agregar funcionalidades de forma remota, rápida e simples. Ao se orientar e converter qualquer linguagem para o XML, os Web Services também funcionam como tradutores entre as partes envolvidas, padronizando e simplificando a transmissão de dados. Além disso, eles possuem uma interface que dispensa a etapa de implementação e pode ser utilizada independente de uma plataforma de hardware ou software, e funcionam a partir de descrições de serviço, publicações de registros e mecanismos padrões, apesar de também poder ter uma base como uma API SOAP ou REST. E qual é a relação dos Web Services com os meios de pagamentos em software? Bom, quando nós estamos falando de meios de cobrança e outras operações financeiras, os Web Services se mostram extremamente úteis, afinal, eles possuem um aspecto que atendem algumas das principais demandas desse processo. Primeiro, eles permitem integrar ERPs e instituições financeiras a outros sistemas através de um desenvolvimento mais simples e sem a necessidade de geração e transmissão de arquivo, graças às interfaces XMLs ou JSON e aos protocolos HTTP. Em segundo lugar, além dessa fluidez na comunicação e na integração entre os sistemas, a transmissão de dados a partir da estrutura dos Web Services é mais eficiente, pois eles realizam o processamento e o envio apenas dos dados requeridos para a operação, necessitando de uma implementação bem mais simples e padronizada. Fora que o formato XML é uma linguagem leve, compacta e altamente compatível, o que também otimiza o processo e contribui para uma troca de dados rápida e descomplicada. E, por fim, mais um grande ponto forte dos Web Services é que eles possuem formas seguras de realizar a operação quando necessária. Alguns exemplos são o uso de protocolos como o HTTP e SSL3, a comunicação direta entre a base de dados do sistema e a ampla utilização da tecnologia de criptografia. Além disso, vale lembrar que dentro dos Web Services toda a dinâmica e a troca acontece sem nenhuma intervenção humana, permitindo uma comunicação mais inteligente e transmissões mais confiáveis e seguras, como devem ser em operações sensíveis como as operações financeiras. Como já deu para notar, os meios de cobrança têm muito a ganhar com o uso de Web Services para integração, seja para automatizar os processos, centralizar as operações no ERP ou agregar funcionalidades como é a emissão ou registro de boletos. Se você quiser ver na prática como isso pode funcionar, você precisa conhecer o Web Services do Plugboleto, uma solução da Tecnospeed que leva toda a praticidade do Web Services bancário para dentro do seu ERP e entrega o melhor recurso para gerar boletos registrados para o seu cliente. Saiba mais aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Conseguiu entender melhor o que é um Web Services? Se você tiver mais dúvida, comenta aqui embaixo. E não deixa de seguir e se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!